Música Bom dia povo feliz, ou boa tarde ou boa noite Gente, nós estamos na cidade de Umauaca Já na Cordilheira dos Andes, sem fôlego A 3 mil metros de altitude E num período muito, mas muito seco, gente A umidade está abaixo de 10% de umidade no ar Isso dificulta pra gente que não está habituado com altitude Além do rarefeito, ainda tem a secura, que é muito grande Nós estamos fazendo um passeio a pé E tem flores, gente E vou gravando as flores pra compartilhar com vocês Flores diferentes aqui já da região de Cordilheira Da parte seca Então vamos ali ver as flores Aqui as florzinhas, já Região de deserto, gente Muito, muito seco Hoje nós amanhecemos, ou quando deu 9 horas da manhã Nós estávamos com menos de 10% de umidade no ar Nós estamos na cidade de Umauaca Fazendo um passeio a pé E esse é o visual aqui desse ponto da rua O cactuzeiro gigante Gente, esse aqui é característico aqui Da região já bem mais seca Região da Cordilheira dos Andes E já de altitude Lá na parte de baixo a gente não vê Vê só aqui na parte alta E aqui, gente, ó Essa planta Cheia de florzinhas, ó Numa secura Muito grande Todas aquelas plantas ali Também são da mesma E no entorno, gente, olha As encostas, tudo cinza Bem característico de região de deserto A parte verde Normalmente é a parte irrigada Lá mais na parte baixa É um vale E é próximo ao rio Aí tem bastante verde Aqui, gente, a planta espinhosa Mas olha os cachos de flores Bastante cachos de flores amarelas Bem bonitas E é uma planta bem espinhosa, ó Toda florida E o detalhe, gente Que aqui venta muito Venta muito, muito, gente E com o vento acaba Deixa eu mostrar a belinha O vento acaba carregando o lixo, ó E fica enroscado nos espinhos das plantas É uma região bem diferente E é essa parte que eu sempre falo Que enriquece a nossa viagem Tudo que é diferente Soma, acrescenta Então é isso Ali as vagens, ó Cada planta Já vai ter sementes Mas a planta é bem espinhosa E aqui, pessoal O cacto gigante É muito grande e grosso Cada coluna dessas é muito grossa Segundo os guias Normalmente crescem um centímetro cada ano Então imagina quantos anos Tem um cactozeiro desse E tá cheio de flores, gente Olha as flores Flores, botões É lindo esse cactozeiro Olha aqui, pessoal Do flores do caminho, ó Caçando precipício Olha a diferença do desnível Pra ficar próximo Daquele gigantesco cacto, ó Mas é bruto E tem flor? Tem flor, ali ó E lá no alto E olha O beija-flor já viu até a flor lá, rapaz Mas é pra comparar o meu tamanho Com o tamanho do cacto É pra comparar o tamanho Olha só Você é pequenininha? Eu sou pequenininha Olha o tamanhinho, ó Gente, é bruto, ó Vai cair não, hein? Aqui uma residência, gente Cheio, mas cheio de rosas Lindas as rosas Uma planta bem bonita Com flores amarelas E pro lado de cá Tem uma praça com ciprestes Gigantes Mesmo na secura Algumas plantas se adaptam E conseguem crescer bonitas Muitas flores, ó Uma moita Nós continuamos o passeio E aqui as árvores floridas São diferentes também As flores São cachos grandes De flores brancas E olha o céu Aqui, gente Queima Muito E agora já na praça E aqui as rosas E os ciprestes gigantes E os ciprestes gigantes E aqui mais rosas Rosas brancas E cor de rosas Muita venda de artesanato Pra todo lado Tem artesanato E olha Esqueci O nome da árvore Ciprestes, gente Gigante E hoje Limpou um pouco O tempo da fumaça Dá pra ver o céu Bem azul Ciprestes, gente Ciprestes, gente Ciprestes, gente Ciprestes, gente Acontece Legenda Adriana Zanotto Então é isso pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo os vídeos Vou continuar buscando as flores do caminho, de jeito que eu estou sem ar É estranho, a gente fala um pouco já, falta o ar E quero agradecer a você que já se inscreveu no canal, que está colocando comentários Muito, muito obrigada Beijos, beijos 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 Beijos